Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis, isso aqui é mais um vídeo aqui no canal M Reis Geek e depois de tantos fracassos que a DC teve no cinema, bom, pode ser não fracassos de bilheteria, mas fracassos de crítica, eu acho que sim. Eu vim aqui dar uma solução para que a DC resolva esses problemas. Olha que importância, tem que gravar esse vídeo e mandar lá para os produtores da Warner que eu vou resolver o problema deles agora, hein? Agora tá fácil. Então eu vou dar a saída para a DC voltar a fazer sucesso com seus filmes. Mas antes de eu começar a revelar aqui como isso vai acontecer, quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem esse vídeo. Eu sempre peço, todos os vídeos eu estou pedindo para vocês fazerem isso e eu peço muito que vocês se inscrevam porque me ajuda demais e é muito bom ver que todo dia se inscreve uma pessoa ou outra, eu fico muito feliz com isso. Beleza? Me ajuda aí e também vá lá no Instagram, tem o Instagram do canal, tá? É M Reis Geek, se inscreve lá no Instagram também. Fechado? Então vamos lá para eu dar a solução para a DC e para a Warner. Bom, não é surpresa para ninguém que a DC vem fracassando no seu universo cinematográfico. Diferente da rival Marvel, a DC não planejou o seu universo com muito carinho ou com muito tempo de planejamento. Ela simplesmente fez, como eu já disse em vários vídeos aqui no meu canal, ela fez para ganhar dinheiro, para se igualar a Marvel e tudo mais. Esse não é o ponto do vídeo agora. Mas, com a Marvel ganhando muito dinheiro e trazendo o gênero dos super-heróis aí para o cinema, com as pessoas gastando muito dinheiro, gostando de ver os filmes aí, a DC também pode surfar essa onda, mas ela não está conseguindo surfar de um jeito parecido com a da Marvel, né? Ela não está conseguindo fazer esse universo de vários filmes contando origem de personagens e tudo mais. Então, por que a DC não volta a investir em filmes isolados? Eu já ouvi algumas matérias que a DC planeja fazer isso, né? Planeja agora focar um pouquinho mais em alguns filmes isolados e tudo mais. Mas ela pode, em vez de só focar em filmes isolados, como eu acabei de falar, ela pode focar em grandes histórias que foram arcos fechados. Por que ela não faz histórias sem se preocupar com esse negócio de origem? Todo mundo sabe a origem do Superman. Todo mundo sabe que o planeta dele explodiu e ele veio para a Terra. Todos os fãs sabem a origem do Batman, por exemplo, que os pais deles acabaram morrendo num beco e ele acabou virando o Batman. Todo mundo sabe essas histórias. Já foram, inclusive, contadas no próprio cinema mesmo. Então, chega de você ter que elaborar tudo para contar de novo. Faça um arco separado e com mais personagens. Não precisa fazer um arco fechadinho contando uma história para o cinema. Já que está com dificuldade de criar um universo coeso, um universo, uns filmes legais, filmes coesos da DC, por que você não começa a explorar as suas melhores histórias nos quadrinhos? Por exemplo, quem não gostaria de ver Calvin Ellis, o Superman da Terra 23? Para quem não conhece, esse é Calvin Ellis, o Superman da Terra 23. Inclusive, o Michael B. Jordan falou que gostaria de fazer o personagem. Então, por que não explorar personagens que não são conhecidos, mas personagens que são muito importantes? Para quem não sabe, esse personagem, que, inclusive, está dentro dessa edição maravilhosa aqui da DC Comics, esse personagem foi inspirado no Obama. Sim, no presidente Obama. Que é a história de Calvin Ellis, que é o Superman da Terra 23. E ele não é simplesmente apenas o Superman. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Isso mesmo. Ele divide o cargo de presidência com o cargo de maior herói do planeta. É muito legal essa história. E você consegue colocar isso sem ter que vincular nada a ninguém. Simplesmente faz um filme fechado e fica muito mais legal. Quer ver outro exemplo? Depois do fiasco que foi Lanterna Verde nos cinemas, que tal agora você adaptar uma história bem feita do Lanterna Verde? Que tal a Guerra dos Anéis? Imagina a Guerra dos Anéis adaptada com muito cuidado, com muito zelo, com tudo que, hoje em dia, a tecnologia permite. Essa história poderia ser colocada nos cinemas de uma forma isolada que faria um sucesso gigantesco e tiraria aquele mal estar, aquela mal imagem, aquela imagem meio suja que o Lanterna Verde acabou deixando para as pessoas que não conheciam muitos arcos e histórias deles nos quadrinhos. As pessoas que foram só ver o cinema acabaram não gostando do personagem. Mas, com certeza, adaptando e bem adaptado uma história dessa aqui nos cinemas, com certeza faria os olhos dos fãs brilharem e as pessoas que não conhecem o personagem iam começar a adorá-lo. Não é uma boa ideia? E por que não aqui, ó? Piada Mortal. Já tem uma animação do Piada Mortal que é exatamente o que está aqui. É idêntica ao que está aqui. Muito bem feita. A DC, inclusive, é muito famosa por fazer animações muito legais, muito interessantes. E por que a gente sempre falou isso, né? Por que não pega as pessoas que fazem animação e colocam ela para fazer cinema, né? Acho que funcionaria melhor. Mas, adaptar esse arco aqui que é uma história muito pequenininha fechadinha e muito, muito bacana. Para os cinemas, você não precisava mais contar a origem de Batman nem nada. Coloca um ator capacitado que faria um Batman bem legal Josh Broly, por exemplo. E aí você consegue adaptar essa saga aqui, por exemplo numa forma muito legal. Agora o Joaquim Fênix, né? Vai ser o Coringa dos cinemas agora. Vamos fazer um filme de origem dele. Em vez de fazer o filme do Coringa, não sei o quê. Por que não faz uma piada mortal com o próprio Joaquim Fênix? Então, poderia adaptar esse arco muito bem adaptado sem preocupar com personagens secundários, sem se preocupar com outros heróis participando. Simplesmente uma história fechada. Assim como foi feita em Cavaleiro das Trevas que deu muito certo, né? Que foi um dos últimos filmes da DC que realmente deram certo e foi muito bom. E tem várias outras histórias que eu podia citar aqui como Flashpoint, por exemplo que já até surgiu rumores que seria feito mas Flashpoint, acho que nesse universo não seria tão legal com esse Flash, por exemplo. Eu detestei esse Flash. Então, se fizesse um Flashpoint isolado com outros personagens e tudo, também seria legal. Outro também seria entre a foice e o martelo do Superman. Aquela história tem muita história ali dentro, né? Tem muita coisa, muitos elementos ali dentro que podem ser trabalhados que seria lindo da gente ver um filme bem feito com aquela história rica que aquele quadrinho tem. Seria muito legal. E também, quem não gostaria? Essa é a principal. Quem não gostaria de ver O Reino do Amanhã nos cinemas? Essa história ela tem ela não é simplesmente só uma história. Ela tem um arco aqui dentro você tem uma um enredo você tem uma característica única dessa história que seria muito legal adaptá-la para os cinemas. O desenho de Alex Ross já faz muita diferença para uma história já deixa a história muito mais emocionante. Mas além disso você adaptando o Reino do Amanhã para os cinemas você consegue colocar mostrar o peso do Superman coisa que a DC na minha opinião não conseguiu ainda mostrar. Os filmes com o Henry Cavill não trazem esse grande Superman. Na verdade o único Superman que foi bem representado é o Christopher Reeves e ele sim trazia esse esse ar de Superman. Mas é um filme já muito datado muito antigo poderia ter feito outro filme mostrando a importância do Superman para o universo da DC. E essa história não precisa se juntar com nada. Essa história aqui não precisa ter DCU não precisa ter universo não precisa ter nada coexistir. É uma história extremamente isolada de um outro universo inclusive que seria muito bem adaptada. Para quem não conhece essa história eu vou dar um resuminho bem, 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 bem pequeno que é que essa história se passa no futuro onde o Superman a Mulher Maravilha o Lanterna o próprio Batman eles já se aposentaram. Eles não são mais os heróis vigentes da Terra. Quem são os heróis? São novas pessoas novos heróis que surgiram para defender a Terra. Porém como surgiu muitos heróis eles acabaram criando uns ciúmes uma disputa de território querendo mostrar serviço e tudo mais e isso causa um problema muito grande. Um desses heróis causa um problema muito grande. Forçando o Superman e a Mulher Maravilha a voltarem a ativa para tentar ajudar e salvar e parar esses jovens que estão malucos aí. E com isso você tem o enredo de uma história muito bem contada e muito legal que poderia ir para o cinema. Agora que vai sair Shazam essa história aqui tem uma participação do Shazam que é a principal vamos dizer assim a principal participação dele nos quadrinhos que eu diria porque é muito legal esse arco se colocassem esse arco no cinema funcionaria muito bem. Então essa é a forma que a DC tem para resolver seus problemas. Larga esses filmes de origem larga essas coisas de você querer casar filme já que não está dando certo deixa isso para a Marvel a Marvel está conseguindo fazer deixa para ela não tem problema faça filmes isolados filmes com histórias que a gente ama que aí com certeza a gente vai voltar a apreciar as obras da DC no cinema com absoluta certeza. E é isso gostou da ideia? O que você acha? Acha que é uma forma de resolver os problemas da DC? Então se você gostou deixe seu like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo para muitas pessoas para verem essa ideia essas histórias específicas que eu citei que seria legal colocá-las no cinema e também deixe seu comentário para quais histórias você acharia legal que a DC fizesse nos cinemas nem que sejam histórias um pouquinho grandes que possam fazer um filme 1 e 2 como foi do Cavaleiro das Trevas por exemplo Batman Begins Cavaleiro das Trevas e também o Ressurge o Cavaleiro das Trevas Ressurge também funciona só que dentro de um arco fechadinho uma trilogia ou um filme parte 1 e parte 2 acho que assim a DC começa a se encaixar melhor e fazer jus aos fãs que tem com os filmes porque animações e quadrinhos a DC nota mil agora nos filmes deixa muita desgera e é isso essa é a minha opinião se você gostou já te falei se inscreve deixa seu like e tudo mais vou ficando por aqui gente valeu tchau 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 tchau